Para chegar a missa logo, começa a gritar no amor Vou descer, posso ligar agora? Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Aí Cansei de te dar valor Falei, tchau e benção, amor Foquei, na madruga ali, colei Lá me sucumbi, se me verem lá Aí não vai prestar, que elas vão pedir E eu não vou negar, eu não vou negar E eu não vou negar, eu não vou negar Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Aí Eu não sei de te dar valor Falei, tchau e benção Foquei, na madruga ali Colei, lá me sucumbi Se me verem lá Aí não vai prestar Que elas vão pedir E eu não vou negar Que elas vão pedir E eu não vou negar Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê Que que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido E as da nada vai Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Aí E as da nada vai E as da nada vai